Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Truques na cozinha. Hoje trago para vocês pastéis de bacalhau. Então, vamos começar pelos ingredientes. Olha, temos aqui 400 gramas de batata cozida, que vamos transformar em puré. Temos 400 gramas de bacalhau, que já está cozida, vamos desfiar. E vamos, depois de desfiado, vamos amassar com um pano, um pano limpinho. Vamos amassar para ele ficar bem, bem, bem desfiado. Então, vamos colocar 4 ovos, 2 a 3 dentes de água picados, azeite, pimenta e salsinha picada. Então, vamos amassar, vamos desfiar e já voltamos. Olha só, já temos a nossa batata desfeita, já temos o bacalhau desfiado, já temos a nossa salsinha picada, os 4 dentes de água picados, 4 ovos batidos e um pouquinho de pimenta e um pouquinho de azeite. Vamos refogar aqui um pouquinho o nosso alho, para depois colocarmos a nossa batata, para ela secar bem. Vamos refogar aqui o alho. Quem quiser pode colocar um pouquinho de cebola, aquele formato de cebola, neste caso, eu estou colocando um pouquinho de água. Eu coloco mais azeite do alho. Olha só, deixamos refogar um pouquinho. Isso é rapidinho. E deixamos colocar aqui a batata, para ela secar bem, para ela tirar toda a sua água. Ela já está praticamente seca, não é? O segredo é deixar ela no passador, durante algum tempo ela secar bem, para tirar toda a água. Então, e volte aqui, aí, ela já está bem de espinha, aí coloca o bacalhau. Aí vai juntando, juntar a salsa. Envolve o ovo, quando estiver bem envolvido aqui, a batata, envolve o ovo. Olha só, envolve o ovo. Aí apagamos o fogo, e envolvemos o ovo. Sem que ele, sem que ele cozinhe, não é? Com o fogo, é pesado, não é? Senão ele vai... A seguida, fazemos as bolinhas, e... Esfiltar, não é? Vamos a secar bem. Eu vou colocar mais um pouquinho do fogo, porque não está bem seco, né? Olha só. Aí o processo de fazer o golinho de bacalhau, aí junto, coloca com duas colheres, um pouquinho de azeite nas duas colheres. Eu vou fazer mais de um, pra vocês verem. No início, olha só. Coloca um pouquinho de azeite, pouquíssimo, é só pra... Aí, pega uma colher de... dessa mistura. Aí, olha só. Fazer bem devagarinho, pra vocês verem. Aí, quando sentir, aí vocês colocam. Ou então, podem colocar diretamente onde vou fritar, ir fazendo. Se vocês tiverem mais aptos, vão logo fritando, se vocês quiserem, né? Eu só estou aqui, olha só. E agora, vou fazer os bolinhos todos, vamos fritar, e já vamos ver o final. Olha só, eu já fritei os nossos pastéis de bacalhau, olha só. Estão quentinhos ainda. Espetáculo. Tem que a minha minha língua, olha. Eu não falei a quantidade, mas dá mais ou menos, 30 pastéis, mais ou menos, 29, 30 pastéis, conforme a colher que vocês utilizarem, né? Se vocês quiserem congelar, vocês podem congelar também. Aí, dispõem num tabuleiro, aí colocam um papel, manteiga por baixo, ou colocam um pouquinho de óleo ou de azeite. Aí colocam no congelador, assim que estiver congelado, vocês chegam, retiram e metem dentro do saco plástico. Aí, olha só, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje, e até uma próxima oportunidade. E aí, olha só, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, olha só, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, olha só, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, olha só, eu espero que vocês tenham gostado.